Eu tenho uma palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Que o Espírito de Cristo te guie em todos os teus caminhos e o abençoe a cada dia. Que ele faça esplandecer a luz sobre o seu rosto. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. A palavra nos diz em Isaías 66. E porém entre eles um sinal. O maior sinal ao qual Deus poderia colocar entre nós, para nós contemplarmos, é a gloriosa presença de Cristo Jesus. Cristo transforma as nossas vidas. O seu Espírito penetra em nosso coração e possui o nosso interior, o nosso Espírito, a nossa alma e o nosso corpo. A regeneração através do Espírito Santo. Dele trazer homens iníquos. Homens que praticavam a iniquidade. Abominações. Trazer para a presença de Cristo Jesus. E transformar esta pessoa e fazer um novo homem andar em novidade de vida. E porém entre eles um sinal. Quantas vezes você já pediu um sinal para Deus? Hoje, este sinal está chegando a você através da minha boca. Se achegue a Cristo Jesus. Fale, Senhor, eis-me aqui. Transforma a minha vida. Muda os meus caminhos. Abençoa-me. Faça esplandecer a luz do teu rosto sobre mim. Senhor, eu renuncio a tudo que não provém de ti. Eu renuncio a outros deuses, Senhor. Cobre-me com teu sangue. Eu apresento os meus filhos diante da tua presença. Guarde-os como a menina dos teus olhos. Ore, busque, interceda. E o Pai o ouvirá. Você foi formado dentro do Espírito de Deus. Você sabe o que é isso? O teu Espírito foi formado dentro do Espírito de Deus. Você tem o DNA de Deus dentro de você. Não é de nenhuma seita. Não é de nenhuma religião. Não. É o próprio Deus que está dentro de você. Mas cabe a você aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Jesus conduzir a sua vida. Não é ouro, não é prata que vai comprar a salvação. Não. É um coração contrito. É um coração entregue a Cristo Jesus. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi Ele que te formou. Se você sabe o que é isso, você foi formado dentro do Espírito de Deus. E você tem o livre arbítrio de aceitá-lo como o Senhor e Salvador. Ele não força ninguém. Então, neste dia, entregue os teus caminhos ao Senhor. Faça esta prova. Se entregue de todo o coração. Abandone tudo o que você praticou até hoje. Abandone e peça orientação a Ele para Ele te guiar, te dirigir em todos os seus caminhos. Eu vou orar por você. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ilumina esta alma, Senhor, que está ouvindo esta palavra agora. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Ó Pai, manifesta o Teu amor, o Teu profundo amor, ágape, Pai. Ó Senhor, transforma a vida, Senhor. Mostra para Ele que o sacrifício ao qual o Senhor fez no Calvário não foi em vão. Mostra, Senhor, que não tem deuses. Só tem um Deus e Ele se chama Eterno e Havé. E Jesus é o verdadeiro Deus. Tu és o verdadeiro Deus. Ilumina, Pai, o espírito, a alma e o corpo. Cobre-os com o Teu sangue, Senhor. E faz manifestar a Tua glória, a Tua gloriosa presença em Suas vidas. E os abençoe a cada dia. No Teu nome, ó Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e te dê a paz. Jesus o abençoe. O Senhor te abençoe.